Fala galera, eu publiquei um vídeo pedindo ajuda, que apareceu uma mensagem com uma tela azul dizendo que eu tava com bitlock no meu Windows Phone, no UMA 925, com esta mensagem aqui, linda. Mas eu consegui resolver, eu instalei o Windows Reverse Recovery Tools, ou Tools pra todo mundo, que no caso eu instalei, só que eu tava vendo o Nokia Software Recovery Tools, mas no caso não funcionou, porque ele não dá a opção de não encontrar o celular. Eu abri o Windows Reverse, e abriu esta mensagem aqui, não, o telefone não foi conectado, no caso eu tô com um problema de internet agora, mas se você clicar aqui, ele vai, você escolhe qual a fabricante, se é o Windows, vai até ser o LG, Eu vou clicar em Lumia, porque o meu celular é um Lumia, ele vai reconhecer o telefone, vai pesquisar o software dele num servidor. Fazendo isso ele vai baixar, o meu telefone vai baixar, o software do meu Lumia vai baixar 1,5 GB, vai demorar um pouquinho, mas vai baixar. Bom, esse foi o meu, minha dica. Deixa um curtir aí, valeu galera.